10 mil inscritos aqui na coluna drone, pessoal muito obrigado a todos vocês que fazem aqui do nosso canal da coluna drone, o canal cresce bastante, de uma forma bastante consistente, não é? Pessoal, eu quero agradecer de verdade por essa marca tão importante que a coluna drone acabou chegando através de vocês, tá certo? Eu agradeço porque afinal de contas não tinha, eu achei que não ia chegar nem a 100 inscritos, né? Você que tem canal no YouTube sabe a dificuldade, especialmente num hobby assim, a dificuldade que é chegar a 100 inscritos, não é? Você lembra quando você chegou a marca de mil inscritos? Demora pra caramba, não é? Mas a gente tá muito feliz aqui, pessoal, de verdade, por essa marca tão importante Você tá chegando agora no mundo dos drones? Antes mais nada, seja muito bem-vindo a esse fascinante hobby Ou então até uma profissão pra muitos dos que nos assistem, né? O mundo dos drones é uma... ainda aqui no nosso país, ele é muito restrito, ele é muito... tem pouquinha gente, né? É de nicho, tá certo? E o objetivo aqui da coluna drone, assim como a gente fala na nossa aba sobre do nosso canal É... a gente quer divulgar cada vez mais, a gente quer dissipar, quer disseminar a cultura do hobby dos drones A cultura de você voar com essas máquinas, com tudo certinho, bonitinho, tá? E a gente faz questão aí que cada vez mais, entre mais pessoas, quanto mais pessoas, melhor pra todos nós Então, no Brasil, nós temos ainda pouquíssimos canais A gente conta nos dedos os canais que atingiram no Brasil, falando em língua portuguesa aqui, sediado aqui no Brasil É... que passaram da marca de 100 mil Tem alguns que estão chegando, a gente tá torcendo muito pra que isso aconteça Mas, é... pra nós ainda... é ainda uma coisa que tá começando, né? Tá engatinhando aqui no nosso país Mas que, graças a vocês, cada dia mais... tem mais e mais pessoas entrando no nosso hobby, tá? Então, no... no... quando você vê aqui os canais chegando a 10 mil inscritos fazerem um vídeo exclusivo sobre isso aí É esse o motivo, tá, pessoal? Porque realmente é uma marca bastante valiosa pra todos nós, tá certo? Eu até convido você que tá chegando, ou então você que já é inscrito aqui na coluna drone Eu convido você, por favor, além de checar se você ainda já tá inscrito Você se inscrever aqui no canal, aproveita, querido E se inscreva também nos outros canais É muito importante, quanto mais pessoas entrarem no hobby Quanto mais gente, mais empresas começam a fabricar drones cada vez mais diferentes Por preço menor Mais fábricas também se interessam a começar a produzir esse material aqui Que a gente não tem no Brasil, tá? Produzir esse material aqui no nosso país E a gente possa aí baratear preços, tá certo? Então, ajuda não somente aqui a coluna drone, mas também todos os outros canais que você vê Viu um canal de drones? Vai lá e se inscreve Tá certo, pessoal? Quero agradecer de verdade por vocês, por ter chegado Esse... tô olhando aqui essa... Um pouquinho do... por onde mais ou menos a gente já passou Passamos por drones de brinquedo Aí depois começamos a fazer um pouquinho sobre hobby de asas fixas, né? Aí vieram aí os... os minis races, aí os timing loop e tal E chegamos aqui aos drones racers que a gente faz em casa, tá? Isso aqui eu montei em casa, você tá chegando agora Eu montei aqui em casa, mostrei aqui no canal E vão mostrar muito mais, muito mais coisas aqui na coluna drone Então eu faço o convite, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, tá? E aproveita também, você pai que tá assistindo um vídeo Você quer que seu filho comece a viver esse mundo tão importante Porque isso aqui, pessoal, é uma fonte de ensino, né? Uma fonte de inspiração pra muita criançada, molecada aí que tá chegando Isso aqui é excelente, porque mexe com eletrônica, mexe com elétrica Mexe com... com física, isso aqui é física pura, né? Fazer o drone voar, as helis funcionando e tudo mais É uma ferramenta de aprendizagem pro seu filho Com certeza você vai curtir, tá certo? E você também, você que... que vê aí seu pai Quer que seu pai também se interaja aqui, né? Seu pai, seu filho, seu irmão Pega o celular dele aí e entra aqui no nosso canal da coluna drone E se inscreva agora mesmo, usa o celular dele Quando ele estiver olhando ali no vídeo ali, na feed do YouTube dele Ele encontre o nosso vídeo aqui da coluna drone Se interessa também e faça parte junto com você A esse hobby tão fantástico Então eu aconselho vocês, todos vocês, tá? Vem junto com a gente que vale muito a pena Também eu não posso deixar de agradecer, pessoal As nossas parceiras que estão fazendo parte aqui Pra esse dia chegar aqui E que vão ajudar a gente muito mais à frente, tá certo? Quero agradecer pro pessoal da Gearbest Pessoal da Banggood Pessoal da Banggood, ó Muito obrigado, pessoal De verdade Porque sem esse apoio, pessoal Não tem canal, tá? Sem esse apoio dessas pessoas... dessas empresas Não dá pra gente manter canal no YouTube sobre um assunto tão específico como esse Também, ó Drone Livre também, muito obrigado Enfim Todo mundo, pessoal Eu quero agradecer de verdade Por vocês estarem junto com a gente aqui Nos apoiando aqui Pra gente disseminar o nosso hobby Tá certo? Então fica aqui o meu convite Antes de mais nada O meu agradecimento, pessoal Obrigadão, de verdade Pelos primeiros 10 mil inscritos E também a vocês que estão chegando agora Seja... mais uma vez, eu repito Seja muito bem-vindo A esse fascinante mundo dos drones Que você... eu tenho certeza absoluta Que você vai gostar demais Tá certo? Curte drones? Gosta do assunto? Então se inscreva aqui na coluna Drone Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês E a gente se vê, claro, no próximo vídeo Valeu! Tchau Tchau Tchau